Olá, olha só! Moldes e Craft de Páscoa! Olha quanta coisa linda! Estou amando, estou pintando todos eles. Logo, logo, vídeo novo! Olha aí, os crochês também, sempre fazendo sucesso, né? E temos alguns modelinhos novos, umas estamparias lindíssimas, olha aí! Umas barras bem bacanas também. Tem esse daqui também, é um molde lançamento. É um projetinho completo, tem as flores, o coelho, já o Feliz Páscoa também escrito, né? Então, qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp. O número está aí na descrição.